Música Salve por Deus, com a paz do Senhor Coral a Deus, estão aí né, com o irmão ao pastor Coral a Deus por isso né irmão E assim, eu agradeço por tudo né, que o Senhor tem me dado Eu, ele louvar o Senhor Não para me exaltar, mas exaltar o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus, que a igreja fique em espírito Aleluia a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Vai falando essa noite Senhor Em cada coração Glória a Deus Aleluia É desse jeito O Pai hoje te espera Glória a Deus O Pai te ama Ouça a voz que ele te chama Filho, vem aqui pra cá Aqui quero honrar você O Pai te ama Ouça a voz que ele te chama Dizendo, filho, vem pra cá Aqui quero honrar você O Pai te ama Aleluia, Glória a Deus A porta da casa está A porta da casa está Te esperando, vem aqui pra cá Te esperando, vem aqui pra cá O Pai, o Pai, o Filho abraçar O Pai, o Pai, o Pai, o Pai te ama Ouça a voz que ele te chama Dizendo, vem aqui pra cá Dizendo, filho, vem pra cá Aqui quero honrar você Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus O Pai, o Pai, o Pai, o Pai O Pai te espera A porta da casa está Te esperando, vem aqui pra cá O Pai, o Pai, o Pai, o Filho abraçar O Pai te ama Ouça a voz que ele te chama Dizendo, filho, vem aqui pra cá O Pai, o Pai, o Filho abraçar O Pai te ama Ouça a voz que ele te chama Dizendo, filho, vem aqui pra cá O Pai, o Pai, o Pai, o Pai O Pai, o Pai, o Pai abraçar Aleluia, Glória a Deus Glória a Deus Amém? Glória a Deus É desse jeito Amém? Glória a Deus